Ninguém dobro, Burger King, do seu jeito. Boa noite! Sejam bem-vindos à festa mais importante do cinema mundial. Eu tô aqui, olha minha sorte, com o Dira Paz, boa noite a todos, e Arthur Chechel. Boa noite. Nosso terceiro ano juntos, minha gente, e claro, na companhia, mais uma vez, da luxuosa tradutora Ana Viana. Bom, gente, vamos direto pra Los Angeles. Vai começar o Oscar 2020. Bom dia! Bom dia! Bom dia! In this neighborhood A beautiful day for a neighbor Would you be my